O deputado Fábio traz uma bandeira para a questão nacional de uma luta que o Maranhão dá exemplo para o Brasil. O Maranhão, na Assembleia Legislativa, já aprovou uma legislação estadual fazendo menção a essa doença que tem vitimado as famílias brasileiras. A doença do século, a depressão, uma doença invisível que está matando os brasileiros. Então o Maranhão, o Nordeste do Brasil, sai com pioneirismo em relação a uma causa tão nobre. Eu quero, como presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional, me solidarizar e o meu total e irrestrito apoio desta Casa a essa tese que é importante para o Brasil. Transformarmos esse dia, que possa ser um dia em reflexão dos brasileiros, dos órgãos de saúde, dos governos, do poder central, de todos nós. Nos envolvemos nessa causa e ajudarmos esses pacientes que precisam. Então, essa homenagem nacional é para uma reflexão. Parabéns ao Maranhão, parabéns ao deputado Fábio, parabéns ao governador que sancionou essa legislação e cumprimentar a bancada de senadores que traz para a nossa lembrança uma coisa que acontece no dia a dia da vida das pessoas e que muitas das vezes fica esquecida.